Olá, boa noite. Estamos de volta com o Interior Acontece. E a gente começa falando de dengue. A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu confirmou neste fim de semana a sexta morte pela doença no estado neste ano, a primeira no município. A vítima é um idoso com mais de 70 anos. A Prefeitura da cidade não informou mais dados sobre o paciente. O Rio de Janeiro vive uma epidemia de dengue. São quase 50 mil casos desde janeiro e 86% de aumento nos atendimentos das UPAs de todo o estado. E a vacina contra a dengue já está sendo aplicada em Itaguaí, o único município do interior a receber o imunizante em função da proximidade com a região metropolitana. A aplicação acontece em todos os postos de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. O público-alvo, por enquanto, são jovens de 10 e 11 anos. É preciso apresentar CPF e comprovante de residência. Agora a previsão do tempo, porque a chuva vai dar uma trégua. Em algumas cidades, os volumes serão reduzidos. Em outras, o tempo fica firme. Vamos aos termômetros no telão. Em Barra do Piraí, variação dos 21 aos 35 graus com 8 milímetros. E tempo firme em três rios, 32 de máxima, 18 de mínima. E em campos, variando dos 24 aos 33 graus. Por hoje é só. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite a todos e até amanhã.